Pronto, então vamos iniciar esta sessão de hoje, que é a última desta belíssima semana Open Air Portugal, como colocar a ciência aberta na prática. A sessão de hoje vai ser sobre a comunidade de prática de formadores em ciência aberta, as necessidades, desafios e recursos do Open Air. Vamos ter aqui uma sessão bastante concorrida, mas antes disso, algumas regras que também já todos conhecem. Portanto, esta sessão será gravada. Pedimos que durante as apresentações os microfones estejam desligados e no final de cada apresentação poderemos fazer uma ou duas perguntas e nessa altura poderão habilitar os vossos microfones e falar. Ou então podem ir colocando as vossas questões no chat e depois no final de cada apresentação e no final da sessão também poderemos trocar impressões e fazer perguntas. Ou então podem também levantar a mão. Os slides e as gravações serão disponibilizadas na página do programa, portanto junto à agenda. E se quiserem partilhar esta sessão nas redes sociais, por favor, usem a hashtag OpenAir underscore EU. Portanto, hoje vamos falar sobre a comunidade de prática de formadores em ciência aberta, as necessidades, desafios e recursos do Open Air. Eu vou fazer uma muito breve introdução para enquadrar o que é a comunidade de prática de formadores e o que é que pretendemos com esta iniciativa. Em seguida, o Pedro irá falar sobre os recursos Open Air para apoio e formação na prática da ciência aberta. E em seguida temos aqui várias apresentações que desde já agradecemos por se terem voluntariado a partilhar connosco as vossas práticas e aquilo que estão a fazer nas vossas casas. Em iniciar teremos na Loreira e na Rocha do Instituto Politécnico de Santarém sobre a ciência aberta, um caminho rumo ao conhecimento. Em seguida, o Carlos Lopes irá falar-nos do caso do Centro de Investigação APCI. Não sei se estou a dizer corretamente, Carlos, depois poderás corrigir, caso não esteja bem. Em seguida, Emília Pacheco, como avaliar a fiabilidade de uma publicação científica em acesso aberto. O Pedro Fernandes sobre os estímulos à formação de investigadores em ciência aberta e investigação responsável. E o Pedro Príncipe sobre o meu canal Essencial Jardim. E para começar, qual é que é o nosso objetivo com a comunidade de prática? Bem, o objetivo principal é criar uma rede informal de formadores. E eu vou dar aqui algum stress à rede informal. Portanto, termos um sítio onde possamos falar abertamente, trocar impressões sem grandes formalidades e trocar as experiências e as boas práticas que estamos a implementar em cada uma das nossas instituições. Pretendemos também partilhar as iniciativas de formação que queremos fazer e que cada um irá fazer e desenvolver tópicos que sejam de interesse. É possível, nestas sessões, portanto, nesta primeira sessão, nós estamos a ter aqui várias apresentações que foram as próprias pessoas que se voluntariaram para fazê-las. É possível também termos sessões sobre um determinado tópico que consideremos importante, por exemplo, proteção de dados ou outro tópico que seja considerado no âmbito do grupo de interesse de detalhar e então aí poderemos ter sessões mais focadas nesse tópico. Esta sessão que está a ser feita hoje, portanto, é a primeira reunião do grupo. Para esta sessão foram convidadas as pessoas que participaram nos podcast, mas eu já irei destacar um bocadinho melhor o que é que fizemos. Mas o que eu vou pedir é que façam a inscrição neste formulário e têm aqui o link para nos dizerem exatamente o que é que pretendem fazer neste grupo. Nós temos a noção que provavelmente haverá algumas pessoas que estão a assistir a esta sessão que se inscreveram por curiosidade, que queriam saber melhor o que é que era isto e o que é que nós iremos fazer hoje e que irá haver pessoas que terão mais disponibilidade e outras que se calhar não têm tanto. Portanto, nós pedimos desde já que nos informem se de facto vão ter uma participação mais ativa no grupo e se pretendem integrar este grupo de uma forma mais ativa, participar nas reuniões, participar nos grupos de trabalho, nos trabalhos que forem desenvolvidos ou se querem apenas manter-se informados e para isso... Pronto, então este formulário. Deixe-me ouvir qualquer coisa? Ok. Mas um pouco atrás, como é que isto tudo começou? Portanto, nós no âmbito do projeto Foster e do projeto Fit4RRI fizemos alguns workshops e algumas formações de train-the-trainers, portanto, formação de formadores em ciência aberta. O primeiro foi o workshop de formação de formadores em ciência aberta, que teve lugar na 9ª Conferência Lusó-Brasileira de Acesso Aberto, em 2018. Portanto, este foi um workshop que foi no final da CONFOA, portanto, já fora da CONFOA, mas imediatamente a seguir, e em que tivemos pessoas de Portugal e do Brasil, portanto, a proporção foi mais ou menos metade-metade, e este foi o primeiro workshop que realmente fizemos e que foi um êxito. Portanto, as pessoas manifestaram-nos que tinham gostado muito, tinham gostado muito de partilhar informação entre elas e de obter mais algumas ferramentas e mais algumas noções de como poderiam dar formação em ciência aberta. E, a seguir a esse, fizemos também um bootcamp Lusó-Epanhol de formação de formadores em ciência aberta. Portanto, este foi feito em Salamanca, e neste caso teve participantes de Portugal e de Espanha, e também foi bastante interessante, e mais uma vez foi destacada esta partida informal, esta coesão que acabou por existir no âmbito do grupo, de termos pessoas que estão muito focadas em dar formação neste tema específico, e que gostam de partilhar e gostam de saber também, de ter noção do que é que estão a fazer noutros sítios. E a última reunião que tivemos neste caso, já teve que ser virtual, foi um bootcamp no âmbito do projeto Fit4RRI, para formação de formadores em ciência aberta e investigação e inovação responsável. E, no final deste bootcamp, nós já considerávamos que poderia ser interessante criar esta rede que estamos a iniciar agora, para que, de facto, pudesse haver esta troca, para que as pessoas pudessem partilhar e trabalhar em conjunto, apesar de serem de geografias diferentes e de institutos e universidades diferentes, mas fazerem, desenvolverem trabalho e partilharem as suas iniciativas. E nós fizemos, isto foi só um dos slides do Mentimeter, mas fizemos alguma auscultação, portanto, convidámos para esta última sessão deste bootcamp participantes nas formações de formadores que tínhamos feito anteriormente, portanto, a formação de Lisboa, da Confoa e também a de Salamanca. Convidámos os participantes para também se juntarem a este último dia do bootcamp online e fizemos alguma auscultação, portanto, o que é que gostariam de desenvolver, que trabalho é que gostariam de fazer e como é que poderíamos avançar com esta comunidade de prática. E o feedback que tivemos e que podem ver aqui neste slide do Mentimeter foi que poderíamos fazer uma mailing list para as pessoas poderem partilhar conhecimento, partilhar iniciativas que iam fazendo e também fazermos reuniões bimensais aí para trabalhar mais especificamente alguns tópicos que iremos ainda escolher quais é que são. Portanto, esta é a primeira reunião que estamos a fazer deste grupo. O bootcamp foi em setembro, mas por razões várias não foi possível avançarmos mais cedo, mas resolvemos avançar agora no âmbito desta semana do Open Air e fazer esta reunião aberta para que outras pessoas também se pudessem juntar ao grupo caso, de facto, também pretendam entrar nos trabalhos e participar ativamente nas reuniões. Caso não o queiram fazer ou não tenham disponibilidade de momento, podem pedir para ser adicionados à mailing list e receber as informações daquilo que for sendo feito e também de iniciativas que possam haver a nível nacional no âmbito da ciência aberta. Neste momento, pronto, deixo a vossa... Abro a possibilidade, se quiserem, fazer alguma questão. Se não, passo desde já a palavra ao Pedro, que irá falar um bocadinho mais sobre os recursos do Open Air para a ciência aberta. Ok, excelente. Muito obrigado. Vou aqui fazer então esta apresentação. Espero que não se ouça muito aqui um ruído que está a haver aqui umas obras no prédio. Fui agora aqui a fechar 100% a porta. Portanto, eu vou só assim muito rapidamente destacar, estamos a aproveitar esta reunião aberta, vá lá, da comunidade de prática dentro desta Open Air Week Portugal e vou aproveitar para destacar só algumas das coisas que me parecem importantes, para vocês terem conhecimento, se ainda não tiverem sobre os recursos, os principais recursos que podem ser úteis para suporte ou formação sobre diferentes componentes da ciência aberta que foram desenvolvidos ao longo dos anos ou mais recentemente pelo Open Air e que seja útil para vocês terem conhecimento. O Open Air, vocês sabem, tem vários componentes, vá lá, nós aqui procuramos ao longo desta semana destacar os vários, várias áreas dos pilares da ação da infraestrutura Open Air, falámos sobre serviços que ligam diferentes produtos da investigação, falámos sobre políticas, nomeadamente ontem, para que haja algum alinhamento entre as políticas europeias, entre as políticas dos diferentes Estados-membros, de diferentes financiadores e também um dos pilares da ação do Open Air é a formação, portanto, o desenvolvimento de competências para que tanto as políticas dos financiadores como depois todo este modus operandi e open science seja realmente em dúvida. Portanto, vamos então destacar este pilar da formação aqui. A ação fundamental e os materiais e as diferentes atividades de formação que o Open Air desenvolveu enquadravam-se-se numa área abrangente que era o Open Science Helpdesk que no âmbito dos projetos Open Air e mais recentemente neste último projeto era coordenado precisamente pela Universidade do Minho mas com a participação de praticamente todos os parceiros do projeto tinha uma área de coordenação da atividade de suporte e desenvolvimento de materiais onde se destacam guias, fact sheets do próprio sistema de Open Desk Tickets e o apoio nacional portanto, muitos de vocês alguns de vocês tiveram realmente organizaram atividades onde algumas pessoas do National Open Access Desk Portugal tiveram presentes e portanto, temos alguns guias e fact sheets disponíveis que eu vou destacar aqui algumas me parecem de maior utilidade depois, houve ações de formação genericamente em acesso aberto às publicações ou em dados abertos mas também, mais recentemente ao longo dos últimos três anos uma maior aposta na gestão de dados de investigação e noutras componentes da ciência aberta mais ligada a outro tipo de workflows abertos mas pronto, o que fica foram um conjunto de workshops em que foram sendo realizados a nível europeu os materiais estão disponíveis no site mas ficam também muitos materiais de webinars e de gravações que foram feitas e alguns webinars que continuarão a ser feitas agora, nos próximos meses e houve também um investimento em alguns cursos também de formação de formadores que foram feitas e nomeadamente o Open Air protagonizou o nascimento de uma comunidade de prática de coordenadores de formação de diferentes infraestruturas a nível europeu que também é uma iniciativa interessante e que foi um pouco onde nós também fomos beber esta ideia de propor a dinamização desta comunidade de prática depois, houve um investimento ao longo dos últimos três anos nomeadamente na formação para o uso dos serviços Open Air com guias mesmo específicos para alguns dos serviços que foram apresentados por exemplo, na quarta-feira o serviço do Argus para desenvolvimento de planos de gestão de dados ou outro tipo de serviços que foram apresentados pronto, basicamente a informação que importa vocês reterem que poderá ser útil está debaixo aqui deste link do openair.eu barra suporte onde tudo o que é este Open Science é o que pudesse que está e onde os materiais que eu vou destacar agora estão também portanto, podemos explorar aqui e ver o que é que é útil o que é que me parece fazer sentido destacar uma das coisas que nós fomos fazendo foram fact sheets já desde do projeto anterior Open Air 2020 e as fact sheets foram uma necessidade uma das coisas boas que o Open Air tinha era como tinha os National Open Access Desks nós tínhamos conhecimento muito do tipo de perguntas do tipo de necessidades que as pessoas os investigadores tinham então resolvemos criar alguns guias e resolvemos também criar estas duas páginas de fact sheets duas páginas de conteúdos para explicar algumas questões específicas e há fact sheets temáticas mais na área do H2020 tentaremos depois também fazer outras no futuro mas sobre sobre como aplicar os requisitos das publicações ou por exemplo aqui uma que está aqui à vossa esquerda personal data ou portanto como é que o Open Air pode ajudar em algumas áreas essas fact sheets são desde logo coisas interessantes que vocês podem simplesmente às vezes quando alguns investigadores nos contactam simplesmente reencaminharem essas fact sheets que acabam por ser muito úteis ou então reusar alguns destes conteúdos e materiais que vocês possam fazer depois o que há que foi desenvolvendo foi sendo desenvolvido mais recentemente ao longo dos últimos três anos e atualizados ao longo dos últimos dos últimos meses até um dos trabalhos em que os colegas André Vieira e Paula Moura estão mais empenhados portanto houve aqui a atualização de um conjunto de fact sheets o que também é muito útil se alguém quiser usar o Argus ou quiser usar o Zenodo podem sempre dar esta fact sheet que explica algumas coisas claro que depois as pessoas precisam de entrar nos serviços e experimentá-los mas pelo menos isto já dá para perceber se é útil se são serviços úteis ou não e portanto tenho noção disto está em openair.eu barra fact sheets depois temos outros conteúdos dois tipos de conteúdos mais ao nível dos guias e há um que são os primers que nós criamos logo desde o início foram atualizados em 2020 um pouco mas acho que continuam bastante úteis são conteúdos assim um bocadinho básicos sobre open science sobre o acesso das coisas os conteúdos básicos do acesso aberto e os conteúdos básicos de research data management de gestão de dados de investigação que podem ser também vistos ou reusados reutilizam às vezes alguns vídeos ou alguns cartoons e às vezes pode ser um bocadinho o guia a ajudar-vos a pensar um bocadinho em alguns dos materiais que vocês querem passar informações ou querem fazer nas vossas instituições portanto estes primers foi uma coisa que nós criámos não acho que seja assim a coisa mais extraordinária dos materiais que o Open Air tenha porque nós temos materiais muito específicos mas é aqueles conteúdos essenciais que são sempre importantes de ter para quem é um beginner nestas coisas o que eu acho importante é o manancial de guias que acabámos por construir e tem sempre muita visibilidade muitas visitas por todos os meses até pôs aqui alguns dados que foi de uma apresentação que fiz no final do ano passado e há aqui vários guias que me parecem muito interessantes em diferentes áreas mas onde houve um grande investimento foram na gestão de dados de investigação que até era uma área onde havia menos materiais nós percebíamos que já havia muitos bons materiais na área do acesso aberto às publicações até por projetos anteriores que fizeram um extraordinário trabalho sobre isso nomeadamente toda a informação que está disponível em Foster Open Science do projeto Foster e havia que investir um pouco mais nesta área portanto por exemplo guias muito simples de como tornar os dados fair ou como criar um plano de gestão de dados como licenciar dados como é que dicas práticas como proteger os meus dados como lidar com dados sensíveis existem um conjunto de guias os guias são todos sempre muito muito curtos claro que pronto fica sempre algo muito por dizer mas pelo menos são guias que são muito objetivos muito 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 sintéticos que me parece que é o objetivo deste tipo de materiais e portanto acho que também são materiais muito úteis destacamos estes aqui que eu acho que têm uma certa utilidade o 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 que tivemos sobre políticas são são outro é para um outro tipo enquanto que estes guias podemos dizer que são úteis para nós que dinamizamos formações ou que estamos trabalhamos ou alguns investigadores também estão aqui presentes ou que trabalhamos com investigadores e são portanto para nós aprendemos e para também darmos informação a quem faz investigação este aqui é quem pensa um pouco as políticas a terem em casa portanto destacava mais uma vez este toolkit que tem que tem umas checklists muito interessantes para desenvolvermos as políticas na nossa casa o que eu gostava de destacar é que estes guias estes primers e estes fact sheets estão estão a ser reutilizadas por vários portanto eles têm uma licença que permite a reutilização portanto podem fazer uso deles não tenham não tenham vergonha em fazer e aqui eu preparei só dois slides para destacar isso mesmo que há tanto por exemplo nós que preparamos o MOOC de gestão de dados na Nau fizemos reuso de alguns materiais principalmente estes materiais na área da proteção de dados dos dados da reutilização de dados etc fizemos questão de os usar mesmo nas questões do Foster também existe e outros como existe um curso Essentials for Data Support que é na da Holanda também usa e onde eles também são muito usados são em páginas que as instituições têm tivemos aqui a colega ontem da Universidade de Guente apresentar o que é que está a ser feito na Bélgica a própria Universidade de Guente tem umas páginas sobre gestão de dados e tem lá materiais do Open Air incluídos ou páginas de outras instituições e eu sei que algumas instituições portuguesas também têm mas queria só dar exemplos porque realmente são nós podemos fazer uso destes materiais para alguns para algumas algumas coisas que temos portanto às vezes não precisamos de reinventar a roda e reusamos estes materiais e podemos nos focar noutro tipo de coisas porque foi para isto que estes projetos também nasceram e é também para isto que estes projetos são financiados com dinheiros públicos para podermos depois reusar este tipo de materiais nas nossas instituições e já temos aqui o caminho um pouco facilitado depois para as competências de cada um de nós ou até para darmos como exemplos ficam vários webinars de toda a ação sabemos que agora o que não falta são gravações de sessões e webinars todos nós fazemos e que disponibilizamos na web mas eu acho que há aqui alguns webinars bastante interessantes há também webinars em diferentes línguas há algumas coisas até que fizeram ao longo do ano passado muito interessantes no segundo semestre os colegas de espanhóis sobre propriedade intelectual ou sobre proteção de dados ou aspectos ou a RGPD que estão aqui gravados até estão aqui até dá para ver aqui estes destaques outras coisas que fizemos nós em português ou que também há coisas em grego que não nos ajudam muito mas as gravações estão aí vocês podem verificar e ver algumas que eu acho que são muito úteis sempre ao longo das Open Access Weeks o Open Era realizou webinars e nos últimos três anos nós fizemos sempre um conjunto de webinars só destinados a Young Researchers a investigadores jovens fizemos até duas vezes com a organização de investigadores jovens e bolseiros que é a Eurodoc a organização europeia e acho que também são muito interessantes estes webinars porque são feitos para e por há aqui alguém que está aqui a escrever ok, obrigado já fizeram um reset e que são muito interessantes porque foram webinars que foram feitos precisamente para e com os investigadores pronto ficam estes destaques para vocês poderem explorar e para verem se há aqui coisas que sejam úteis para vocês ou que vocês podem possam preencher alguma lacuna em materiais que tenham basicamente era este o destaque eu queria fazer não sei se há aqui alguma pergunta de momento não temos Pedro, posso? sim, sim primeiro boa tarde a todos estou, como eu já havia referido a gente está numa eminência de preparar uma formação e tinha uma dúvida se vocês veem algum problema porque em alguns casos por exemplo eu tenho vários materiais sobretudo após o bootcamp tem o material do próprio bootcamp tem o material do manual de formação em ciência aberta que é do Foster o material que vem do Open Air em alguns momentos alguns materiais de um parecem mais didáticos em alguns momentos do outro há problema em usar mesclar esses materiais vocês veem problema nisso obviamente sempre citando as fontes nisso não, não há no caso do Foster o Foster fez um trabalho excepcional e inclusivamente as licenças associadas para a reutilização da informação do Foster até são CC0 portanto são mesmo 100% abertas as do Open Air são CC BY e portanto essas licenças permitem precisamente isso que tu estás a dizer mesclar mesclar sim, porque é isso às vezes a gente está pronto, sobretudo pensando em uma formação básica mesmo de dar os primeiros conceitos e sobretudo caminhos ou seja não é explicar tudo às pessoas mas sim dizer a elas que este é um assunto importante e se quer procurar mais informações são esses os caminhos é mais ou menos por aí que eu havia pensado mas em alguns momentos sim, parece-me que algumas partes deste todo estão melhores no material do Open Air algumas vezes no manual de formação de ciência aberta então era só mesmo isso para ter certeza de que não há problema pronto, mesclar estudar os conteúdos sim, sim sim, obrigado sim, podemos depois também entrar em discussão mais no fim mas agora a minha apresentação já terminou eu só gostava de fazer um dos destaques que eu faço aos materiais há às vezes materiais do Open Air como os guias que são às vezes muito sintéticos a estrutura até são umas tabas do lado e pouca informação que às vezes até pode pode dizer é pá, isto é falta aqui conteúdo o Open Air ao longo dos anos aprendeu que nós às vezes fazemos um fazemos damos tanta informação aos investigadores que a malta perde-se e às vezes interessa fazer coisas bastante mais sintéticas e depois quando há necessidade de fazer algo mais sim, depois entramos nós em ação fazemos nós ações para isso é que existem informações mas às vezes põemos 50 links mais 233 páginas e aquilo não ficou nada portanto mais vale um guia curto como as factos sites que têm duas páginas ou os guias que verdadeiramente alguns guias se nós copiarmos aquele conteúdo aquilo também dá pouco mais que duas páginas ou três do que estarmos a dar muita informação e portanto se vocês às vezes tiverem algum sentido crítico e que vão ter para alguns materiais foi sempre isso que orientou a nossa ação porque nós já fizemos toolkits no passado no Open Air com 30, 40, 50 páginas e realizámos que a utilidade deles era bastante menor e por isso começámos a vocacionar muito mais para este tipo de guias muito práticos com questões concretas aí os materiais do Foster também são muito felizes porque os materiais do Foster foram construídos a partir da ideia de quais é que são as perguntas críticas dos investigadores que nós precisamos de responder e então fazemos uns cursos curtos pronto gostava de só de fazer esta nota um comentário adicional aos materiais ok se não existem mais questões eu passava desde já a palavra à Dina Rocha e à Ana Loureiro não sei quem vai apresentar pronto e agora entramos mesmo na comunidade prática vamos ter uma parceria portanto ainda bem que somos as primeiras para vocês terem mais paciência mas de qualquer forma vamos fazendo aqui esta apresentação e no final então pedir para fazerem as perguntas até porque provavelmente é uma dinâmica um bocadinho estranha outras pessoas que aqui possam estar mas faz parte da nossa cultura organizacional eu pedi à Ana então se calhar para partilhar a tela que eu começo já agora eu sou a Dina Rocha sou bibliotecária sou diretora da unidade biblioteca acumulo também alguma docência na Escola Superior de Educação a professora Ana Loureiro é professora de carreira coordena o mestrado em recursos digitais a educação e entre outras coisas e ideia das pessoas que trabalham comigo dentro destas áreas e eu trabalho com ela em termos daquilo que ela necessita para a formação Ora bem então neste caso este este caminho esta ciência aberta e um caminho rumo ao conhecimento práticas no IP Santarém é de alguma forma queremos mostrar o caminho que tem-se vindo a percorrer dentro desta instituição é uma instituição que é composta por cinco escolas superiores e um bocadinho desagregadas temos uma cultura organizacional muito mais de escolas do que propriamente de instituto o que nos realmente prejudica aqui em algumas situações para aglutinar políticas e estratégias mas e é um bocadinho essa a minha missão enquanto diretora da unidade biblioteca tentar que haja esta ligação transversal entre as cinco escolas as cinco escolas passam por a educação saúde gestão e tecnologia escola agrária e ainda temos a escola superior de desporto quatro na cidade de Santarém cinco na cidade uma em em Rio Maior que é a escola de desporto Ana pode-se passar se faz favor portanto esta questão da ciência aberta para nós e nomeadamente no que diz respeito à minha participação vem por esta via toda e por esta comunicação destes grupos dos quais eu faço parte já há dez anos praticamente entre os outros colegas que aqui estão alguns presentes nomeadamente a partir dos repositórios científicos com a formação do repositório integrado no RECAP e isto é o caminho que nós temos vindo a percorrer todos nós nas instituições de ensino superior apoiado por a equipa da FCCN apoiado pela equipa do MIM apoiado pela FCT e temos vindo a fazer um percurso e a trazer estas iniciativas para as nossas instituições neste caso a ciência aberta aqui é entendida estão aqui duas duas frases uma delas para mim é muito significativa nomeadamente esta questão do conhecimento é de todos e para todos e penso que marca tudo aquilo que nós fazemos nas nossas instituições e isto aqui foi o grande salto e o grande empurrão um bocadinho para começarmos a passar à nossa comunidade o que é que se passa naquilo que diz respeito à gestão de ciência neste caso de Santarém como somos uma instituição pequena não temos capacidade para ter gestores de ciência neste momento ainda no entanto isto acaba por cair em alguns docentes acaba por cair na unidade de biblioteca da qual eu dirijo e que realmente às vezes torna-se um bocadinho complicado e é muito transversal o que é que nós fazemos nós fazemos muita formação na e para a comunidade nomeadamente a nível dos webinários seminários conferências jornadas ações de formação temos uma parceria com o centro e a unidade de investigação porque isto é preponderante fazer esta ligação o nosso centro é um centro de investigação em qualidade de vida e depois temos uma unidade de investigação em que tenta gerir tudo o que é projetos de investigação e de alguma forma faz comigo a parceria entre a gestão de ciência na unidade de biblioteca para além do repositório institucional nós temos ainda duas revistas que estão integradas no RECAP a revista interações e a revista da própria unidade de investigação e daqui que há de alguma forma uma produção de conhecimento bastante com alguma força tudo em acesso aberto que é este o caminho que nós temos percorrido em relação ainda a outro tipo e agora para especificar um bocadinho melhor o que é que se faz ou como é que esta formação é feita eu passo a palavra a Ana porque a Ana é a pessoa que realmente tem colaborado e tem comigo até porque esta formação é sempre feita em contexto de sala de aula daí que haja uma ligação muito efetiva com todo o corpo docente do Politécnico Obrigada Dina então boa tarde a todos e a todas esta formação que temos vindo a realizar de há uns anos para cá aqui é em contexto de sala de aula tentamos sempre envolver docentes das unidades curriculares e isto comecei eu e a Dina comecei eu a convidar a Dina Dina não queres vir a esta unidade curricular para falarmos e abordarmos esta temática e aos poucos fomos conseguindo estender a teia e agora temos outros docentes de outras unidades curriculares de outros cursos que também já vão pedindo esta intervenção tentamos também sempre na medida do possível implicar as coordenações de curso porque através das coordenações de curso conseguimos chegar um pouquinho mais além esta formação são seminários e webinários em contexto de sala de aula como disse há pouco são muitas vezes aulas abertas e aulas abertas porque deixamos que a comunidade também se junta a nós e participe na sessão já temos agora um estágio já tivemos há uns anos atrás depois ficou um pouquinho parado mas agora neste momento temos um estágio também que nos vai ajudar nesta área da formação em ciência aberta temos uma dissertação a caminho contamos com isso não é Dina? e portanto esta formação tentando que seja transversal porque às vezes esta formação pelo menos da experiência e da informação que temos de outros colegas parceiros das instituições de ensino superior é que é feita mais ao nível dos mestrados pelas questões da investigação e por aí fora nós tentamos que comece um bocadinho antes que comece logo nos cursos técnicos superiores nas licenciaturas e obviamente também nos mestrados e agora estamos a tentar ir até um bocadinho mais atrás e vamos apresentar aqui um caso prático que vem do mestrado de recursos digitais à educação e aqui um caso mais concreto que vamos aqui abordar este mestrado está na sua terceira edição e desde a primeira edição que nós temos feito um seminário anual depois com reforço para estas práticas e para esta temática nas diferentes unidades curriculares mas começamos sempre com um seminário anual onde abordamos toda esta temática da ciência aberta e também focando um pouquinho mais na questão dos recursos educacionais abertos tendo em conta o público-alvo deste mestrado este mestrado está vocacionado sobretudo para professores formadores e educadores o que nós pretendemos aqui é capacitar para os professores com o intuito de que eles levem estas práticas e levem estes conhecimentos e estas competências para os seus próprios alunos e façam essa formação também junto dos alunos do ensino básico e do ensino secundário para quando eles nos chegarem nos primeiros anos das licenciaturas ou dos testes daqui a uns anos já venham com algumas competências e já sensibilizados para esta situação e não vêm como a zeros sem estarem a par desta temática portanto aqui no mestrado nós sensibilizamos para a utilização dos recursos educacionais abertos para a reconstrução e reconstrução de recursos educacionais abertos para a divulgação desses recursos e da importância da ciência aberta e portanto tentamos criar aqui com esta dinâmica um ciclo que esperamos que dê frutos daqui a dois, três, quatro, cinco anos que seja quando os alunos destes nossos professores que frequento o mestrado nos chegarem à nossa instituição de ensino superior e a outras instituições por esse país fora Dina volto a ti a terminar e isto é um bocadinho aqui aquilo que vamos que tem sido feito mas também aquilo que vamos tentar fazer em termos de projetos e outras iniciativas nós desde 2010 tal como já vos tinha dito temos o repositório científico e tem tem sido agregado também depois das duas revistas no próprio recap em 2017 nós tivemos a política começámos com uma política um bocadinho a sério de acesso aberto está escrita está publicada o controle e tal e qual como ontem dizia o Eloy às vezes é complicado se calhar temos que passar por outras estratégias em 2019 nós ocorremos a um projeto SAM um projeto chama-se capacitar e que está muito ligado à inclusão do negócio da área de negócio do Politécnico de Santarém e dentro desse dentro desse projeto do E-Capacitar nós temos previsto três pilares de base que tem a ver com as áreas de comunicação o desenvolvimento do EAD e também o desenvolvimento de uma plataforma um database knowledge que nos irá de alguma forma ajudar também para catapultar esta questão da da ciência aberta estamos ligados através da responsabilidade social e isto é muito importante porque andamos à procura de nichos dentro da instituição para institucionalizar o próprio projeto e para implementar a ciência aberta e estamos neste momento para implementar este projeto ontem a Ana batizou tivemos a discutir e tivemos aqui já dissemos só nos falta o logotipo vai ser o GICA o GICA arroba IP Santarém e que está situado essencialmente dentro daquilo que é o pilar deste do Livre Verde do Observatório de Responsabilidade Social das Instituições de Ensino Superior que é algo que também está a ser desenvolvido no Politécnico de Santarém Ana fala aqui dos nossos termos já estava a olhar para o relógio e pensei já estamos a ultrapassar Sim Antónia pedimos desculpa vamos mesmo terminar só de referir que temos tentado na medida do possível e sobretudo muito trabalho aqui da Dina no Instituto marcarmos sempre termos sempre iniciativas no âmbito da semana do acesso aberto e para além disso nestes últimos anos temos levado também workshops e pósters a conferências a encontros onde vamos marcando marcando presença temos agora dois próximos só um minutinho mais que é o Congresso Internacional das Literacias para o Século XXI onde eu e a Dina vamos estar a dinamizar um panel também dentro desta temática e teremos depois também o ICM 2021 onde também vamos ter convidados nesta temática e acho que puxamos Dina obrigada pedimos desculpa Antónia obrigada Dina e Ana como estava eu estava já aproveitada para escrever aqui no chat não sei se existe alguma questão se quiserem colocar alguma questão podem ablitar o microfone posso interromper então a partida sim sim obrigada para o próximo painel obrigada se não existem questões eu passava a palavra então ao Carlos Lopes que irá falar sobre o caso do Centro de Investigação APSI Carlos não sei se estás a falar mas não estamos a ouvir olá boa tarde peço desculpa eu tive aqui um pequeno bom em primeiro lugar quero agradecer quero agradecer a iniciativa quero felicitar toda este toda esta semana que tem sido uma semana extremamente rica a nível da capacitação e daí que eu inicio então a minha comunicação é uma comunicação que tem três autores Carlos Lopes eu sou bibliotecário e sou docente do ISPA Instituto Universitário Maria da Luz Antunes bibliotecária da Escola Superior de Tecnologias da Saúde do Instituto Politécnico de Lisboa e a minha colega Tatiana Sanches bibliotecária do Instituto de Educação da Universidade de Lisboa temos uma coisa em comum trabalhamos a área da literacia em saúde da literacia da informação há muito tempo há muitos anos e estamos os três integrados num centro de investigação ou seja somos investigadores ou seja somos bibliotecários investigadores e eu vou-vos contar aqui a história a história do de o estudo de caso do centro de investigação APSAI não há ciência aberta sem literacia de informação no Open Day da Nova Doctoral School realizada em Lisboa 17 de janeiro de 2017 o professor doutor António Rendas à época reitor da Universidade Nova de Lisboa concluindo o seu discurso afirmou não há ciência aberta sem literacia de informação esta afirmação impulsionou a realização deste desafio e de muitos desafios e muitos projetos a que estamos associados o primeiro projeto é estamos integrados numa num centro de investigação que vou começar a assinalar APSAI que é um centro de investigação que nasceu em 2017 e que é um centro de investigação de psicologia aplicada capacidades e inclusão este centro de investigação que é gerido pelo professor José Rondelas um dos grandes mentores uma grande visão sobre a questão da incorporação da ciência aberta num centro de investigação neste sentido neste sentido a missão do centro de investigação APSAI é reforçar a capacidade dos indivíduos grupos famílias organizações e instituições para desenvolver soluções para problemas societais concretos e complexos promovendo a colaboração entre setores público privado e sem fins lucrativos proporcionar oportunidades para a exploração do potencial de inovação e interação entre a investigação e a intervenção e o ensino aprendizagem em psicologia e outras ciências sociais o ecossistema do centro de investigação tem quatro componentes o empowerment as capacidades o potencial humano e inclusão os investigadores estão distribuídos em três grandes áreas a área do potencial humano a área das capacidades e a área das psicoterapias quando foi criado este centro de investigação este centro de investigação criou uma major na área da ciência aberta operacionalizado dentro dos princípios da ciência aberta que se traduz em estratégias de disseminação colaborativas e transparentes potenciando a criação de transferência do conhecimento tornando-o acessível de modo a potenciar o uso prático dos resultados científicos em benefício dos indivíduos e da sociedade qual é o papel destes três bibliotecários investigadores no centro de investigação o nosso papel é fazer uma articulação entre a ciência aberta e os processos de inovação e investigação com todos os outros membros do upside o nosso papel é o envolvimento cívico e desenvolvimento educacional o nosso papel é um papel de investigar e promover o papel da literacia e da informação no ensino superior neste sentido as nossas áreas a nível da operacionalização e da articulação da ciência aberta no centro de investigação e articulação com o centro de implementação do ISPA e com o centro de gestão de ciência foi no sentido de ampliar a filosofia do aberto seja os dados abertos seja os resultados abertos seja os métodos abertos uma política de acesso aberto uma articulação com as agências de financiamento a compreensão e a importância da corredoria dos dados que é o passo que estamos a dar agora em 2021 toda uma articulação sobre os resultados de investigação dos investigadores do upside relativamente aos expositórios de acordo com as diretrizes do PANER e promover nós profissionais de informação promover a identidade digital dos investigadores e trabalhar a literacia e a promoção da literacia da informação em contexto universitário neste sentido os impactos que nós procurámos introduzir foram impactos através de publicações de obras como este primeiro e-book sobre literacia da informação em contexto universitário articular publicar e articular a importância da literacia de informação como expoente máximo relativamente à ciência aberta publicar obras na área da literacia da escrita académica como potencializador também no âmbito de publicar no âmbito e no ecossistema da ciência aberta e procuramos com isto igualmente contribuir tanto para a tradução do manual de ciência aberta do Foster procuramos criar através da Secretaria de Estado da Ciência e Tecnologia do Ensino Superior criar um glossário sobre ciência aberta procuramos publicar e ter resultados de investigação no âmbito de participação nos grandes fóruns internacionais da literacia da informação procurar articular esta questão de a importância da literacia da informação em contexto académico articulado sempre literacia da informação primeiro de grau para a ciência aberta e procuramos igualmente criar estar presente em grandes fóruns seja na área da saúde seja na área da seja a nível internacional procuramos publicar em revistas internacionais e no sentido de passar um pouco esta mensagem este nosso saber esta nossa reflexão sobre a contribuição da literacia da informação para a ciência aberta procuramos igualmente incorporar as novas realidades da ciência da literacia e da informação através por exemplo da nova ACRL sobre como é que se pode integrar relativamente ao ecossistema da ciência aberta e procuramos igualmente acima de tudo sensibilizar os investigadores sobre como publicar no ecossistema da ciência aberta tendo em linha de conta os grandes flagelos que nos ganham nomeadamente as revistas produtórias entre outros assuntos qual foi para além disso estes três profissionais de informação procuraram sempre articular de acordo com as recomendações da Associação Portuguesa de Bibliotecários Arquivistas Fundamentalistas e Profissionais de Informação estas recomendações que foram emanadas através do Grupo de Trabalho das Bibliotecas de Medicina Superior preconizam nesta última revisão de 2020 um eixo extremamente estratégico para os profissionais de informação que é o apoio à investigação e daí que capacitar para a prática da ciência aberta é algo que nós podemos potencializar com os investigadores estando dentro ou fora de um centro de investigação viabilizar iniciativas editoriais e a publicação científica e académica e consolidar acima de tudo parcerias estratégicas de apoio à investigação neste sentido no futuro o que nós como temos como diretrizes é encorajar uma luta difícil os investigadores a aderir ao movimento da ciência aberta procuramos igualmente como aumentar a eficácia das parcerias com investigadores bibliotecários gestores de ciência e organizações e agências estas parcerias com os centros de gestão de ciência são estratégicos procuramos igualmente investir no desenvolvimento de competências dos profissionais de informação sobretudo numa tarefa que é muito exigente como seja a questão da gestão de dados um minuto e por último continuar na implementação dos projetos sociais específicos articulando a literacia da informação com ciência aberta estou terminando em conclusão o que nós procuramos é fazer esta articulação e a grande mensagem que eu queria aqui assinalar é uma aprendizagem constante de articular a literacia da informação associada à ciência aberta e com isso criar um compromisso cívico científico com o desenvolvimento educacional e da ciência no sentido de criar novas dinâmicas da ciência no ensino superior este grupo foi participou recentemente na EIL que é o European Association for Health Information Libraries e teve onde apresentou esta relação da literacia da informação consciência aberta e foi galagoado pela primeira vez em Portugal trouxe este prémio da foi o prémio da melhor apresentação obrigado por e esta é a equipa que apresenta esta comunicação a quem agradeço e agradeço aqui igualmente a toda a equipa do APSAI nomeadamente ao seu responsável ao seu coordenador professor José Ronaldo muito obrigado muito obrigada Carlos e obrigada pela disciplina com o tempo não sei se existe alguma questão não temos nenhuma colocada no chat sendo assim passava então a palavra à Emília Pacheco que nos irá falar sobre a fiabilidade das publicações científicas esperem que eu comecei pelo final não é uma boa maneira de começar ok então olá boa tarde estão-me a ouvir não estão? sim perfeitamente eu chamo-me Emília Pacheco sou bibliotecária na Universidade do Algarve e venho apresentar aqui hoje temos uma uma bem é uma espécie de uma formação que nós fazemos na biblioteca para a comunidade académica da UALG sobre acesso aberto neste caso concreto é como avaliar a fiabilidade de uma publicação científica em acesso aberto está relacionado com aquilo que falava o Carlos Lopes que são o flagelo das publicações predatórias portanto é um bocadinho neste enquadramento vou tentar fazer esta sessão que dura sempre mais tempo nos seis ou sete minutos regulamentares vamos ver se consigo então este é o nosso é o nosso guião para para a formação os conceitos os critérios e costumamos ter um exercício prático que aqui não fará não fará sentido as revistas científicas e o acesso aberto o objetivo aqui o nosso objetivo é indicar possíveis critérios que ajudem a identificar as publicações científicas potencialmente falsas ditas predatórias que têm proliferado com o acesso aberto beneficiando deste modelo em que o autor a instituição suportam os custos da publicação os article processing charges que que têm a ver e que ontem aqui se falou bastante e neste modelo surgiram então falsas editoras que levaram a que se conhece este este termo as predatórias as revistas predatórias referentes a publicações online que dizem ser de acesso aberto e que portanto deveriam fornecer os serviços editoriais básicos que são eles a revisão por pares o arquivo permanente mas que falham este processo e isso porque o objetivo é mesmo o de fazer dinheiro este termo foi usado pela primeira vez por Jeffrey Bill e então isto leva-nos à questão de como avaliar a qualidade das produções científicas em acesso aberto tal compara o modelo de assinatura paga pela biblioteca ou pelo leitor final tradicionalmente expresso nos indicadores bibliométricos a qualidade das revistas em acesso aberto pode seguir a mesma métrica portanto estes indicadores bibliométricos mais não fazem do que relacionar o número de publicações produzidas com o número de citações que as revistas obtiveram para além disso há muitos outros indicadores entre eles o processo de revisão por pares certamente a qualidade do corpo editorial da revista a transparência de preços o prestígio que as publicações conseguem junto dos investigadores da área e há aqui um pequenino filme que nos pode ajudar a perceber um pouco esta questão se ficar desculpem eu acho que estamos com algumas dificuldades em visualizar sim ok então como vamos disponibilizar a apresentação exato não tem importância é isso mesmo então vamos voltar agora conseguem ver não conseguem? certo eu acho que devo ter partilhado só o powerpoint em vez da tela completa pronto este filme é um pequenino filme que faz uma provavelmente alguns de vocês já conhecem o sing check and submit e ajuda os autores a fazerem este processo de verificação de critérios de qualidade para revistas para revistas portanto é interessante é muito 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 simples está muito bem orientado depois terão oportunidade de ver os critérios que nós entre outros possíveis claro é bom sempre frisar há imensos critérios possíveis nós organizamos os possíveis critérios em critérios por um lado da editora e por outro lado critérios da revista para ajudar os autores nesta compreensão portanto os critérios da editora têm a ver com uma clara identificação da editora porque a editora é uma marca portanto quando começam a aparecer nomes tão variados com diferentes siglas pode-nos chamar a atenção pela parte negativa as editoras devem fazer parte do Open Access Scholarly Publishers Association que tem critérios de admissão e que tem que ser cumpridos não devem aparecer na tal Bill's List que é um clássico deste mundo das revistas predatórias e também não devem mencionar métricas falsas este outro site ajuda também nesta distinção podem ser membros destes dois comités digamos podem porque está restritivo também a pertencer a determinadas áreas científicas critérios da editora são estes critérios da revista pois deverá estar indexada no directory of open access journals é importante que todos os autores conheçam e mesmo para os alunos quando fazemos esta formação para alunos é também interessante dar a conhecer este recurso porque também pode ser útil para encontrarem informação não devem aparecer na bills list mais uma vez mas se a editora fizer parte desta lista nem todos os títulos editados por uma editora predatória farão parte da mesma lista não devem aparecer na lista de revistas usurpadas por falsas editoras e também devem estar indexadas tal como as revistas no modelo tradicional nas bases de indexação e resumo sejam elas multidisciplinares como é o caso da Web of Science e das Copos ou sejam temáticas ou então também estarem disponíveis em índices os índices são variados damos aqui alguns exemplos sobretudo das áreas das humanidades o European Research Index for Humanities o Latinx ou ainda em bibliotecas eletrónicas como o Cielo ou como Redalic Open Edition ou African Journals Online Desculpem que se passa aqui Ok para decidir onde publicar os autores consideram também outros critérios que são sempre que têm pesos distintos mas são sempre interessantes como sejam a rapidez da publicação o tempo que medeia entre a submissão do artigo até incluindo o processo de revisão por pares por vezes demorado as políticas de copyright e licenças e no caso de não publicarem acesso aberto considerar os tempos de embargo e as licenças no caso do acesso aberto às licenças que são associadas as recomendações de colegas o prestígio que a publicação tem entre os especialistas as relevâncias da publicação a relevância da publicação para a avaliação seja para a avaliação pessoal seja para a questão da carreira seja para os centros de investigação de que se faz parte e os valores a pagar no caso das APCs sendo que muitas destas editoras predatórias muitas vezes têm uns valores abaixo daqueles que são consignados e que são bastante altos ouvimos ontem o Eli Bizer falar de APCs na ordem dos 9 mil euros uma coisa fabulosa sim mesmo a terminar serviços e plataformas gratuitos de que também costumamos falar com a informação complementar sobre os processos relacionados com a publicação científica são estas que estão aqui assinaladas umas têm por exemplo o SciRev tem a ver com a rapidez e a transparência do processo de peer review de revisão por pares dá essa informação aos possíveis autores Responsible Journals o processo de revisão por pares o Transpose que tem políticas de revisão por pares o Fair Open Access Alliance sobre APCs transparentes o Top Factor o Journal Talk Quality Open Access Market que tem informação do ponto de vista dos autores são os próprios autores que consideram que fazem esse produto e depois o Plano S que tem agora o interesse que tem até face àquilo que ontem aqui também se falou e que por isso pronto fica aqui até já a informação que nos deu ontem o João Moreira o Journal Checker Tool onde se pode verificar a compatibilidade com os requisitos do Plano Open Access do Plano S e penso que terminei pronto estes são vários casos que ficam também só chamar a vossa atenção que normalmente chamamos para o caso dos apelos à submissão de artigos através do envio massivo de e-mails e que normalmente configuram questões relacionadas com revistas e editoras predatórias algumas referências e obrigada obrigada Emília pela tua partilha ok não sei se querem colocar alguma questão à Emília se não poderão também colocar no final se não se se não tiverem ideia nenhuma agora e entretanto se tiverem alguma questão no final também teremos um espaço para o fazer sendo assim passo a palavra ao Pedro Fernandes que nos irá falar sobre os estímulos à formação de investigadores em ciência aberta e investigação responsável ok muito obrigado pelo convite o meu nome é Pedro Fernandes estou na área científica há anos de mais trabalho numa instituição para um é pequena para outras é grande em termos de uma universidade que não é seria pequena para um instituto de investigação é relativamente grande tem 400 pessoas a trabalhar é muito internacional tem muitas ligações com instituições nacionais e estrangeiras e tem um papel no ensino que é um papel que eu digo que é bastante nobre mas não é no ensino formal portanto como não é no ensino formal tem regras diferentes e maneiras diferentes de funcionar dentro deste instituto eu tenho como sou nesta altura já sou o decano vou fazer 65 anos e já sou o decano portanto sou uma pessoa que muitas vezes é chamado de maneira mais consultiva embora tenha uma atividade bastante frenética a fazer treino os papéis que eu posso assumir numa instituição destas em relação a estimular a comunidade de investigação ao uso de ciência aberta e duas práticas em investigação responsável são como eu disse a educação não formal que é um nome composto para treino que é um ensino um bocadinho de luxo porque é um ensino que privilegia muito a interação formador formando privilegia muito o uso do feedback instantâneo e não só instantâneo e portanto é uma situação que é privilegiada em relação a ter que dar aulas para 300 pessoas ao mesmo tempo agora recentemente piorada com o famoso zoom que ainda dá para fazer mais disparado mas em termos de relação com o professor aluno muitas vezes eu tenho um papel de aconselhamento faço-me uma advocacia permanente em ciência aberta em investigação responsável já vos vou falar do que é que é essa advocacia e como é que ela evolui e faço alguma divulgação comunitária fora de portas fora de portas do instituto as audiências com que eu lido são muito variadas há destes estudantes a maior parte são estudantes de mestrado de loutoramento alguns investigadores que são principais outros são pós-doc técnicos de unidades de serviço unidades de serviço é uma tradução liberal minha estou a falar por muitos pedidos que vários devem ficar arrepilados com isto é o que se chama core facilities em inglês eu chamo-lhe unidades de serviço e que são basicamente uma unidade de microscopia que o que faz é ter os microscópios todos limpos e preparados e o investigador só tem que ir lá e fazer o seu uso quem diz isso diz outra coisa sequenciador também tenho audiências em termos das audiências de divulgação também vou explicar-vos o que é que isso quer dizer mas especificamente fazemos sempre um open day dois em dois anos aqui a imagem de cima é uma imagem em que há uma tenda com vários recantos este recanto é um recanto que nós dedicamos à ciência aberta e como é que a ciência aberta funciona ao público este público dos open days é como se calhar sabem um público que vai desde crianças e pais de crianças e avós vem toda a gente que quer dar um pezinho e mexer no microscópio ou falar com pessoas que fazem ciência etc e fundamentalmente as minhas audiências são formandos em cursos de treino tenho um curso tenho um programa de cursos de treino a correr há 21 anos com mais de 5 mil formandos e a imagem de baixo é a imagem da sala de treino que pelo menos a Antónia e o Pedro conhecem e que são é um sítio onde temos lugar para um grupo de até 20 pessoas às vezes um pouco mais mas lugares com interação com computadores temos para 20 pessoas as boas práticas de ciência aberta que nós temos acesso a divulgar nesta comunidade baseia-se praticamente nestas quatro coisas eu diria que a quarta coisa é a mais importante que é contrariar os mitos enormes que existem em relação ao uso da ciência aberta os alunos universitários vêm invariavelmente muito mal preparados vêm com umas ideias muito antigas e e endurecidas acerca da ciência aberta e muitas vezes é quando entram num instituto que abrem os olhos e percebem que a ciência aberta não é aquilo que têm dito nomeadamente a nível das licenciaturas e isso eu peço desculpa a quem ensina no ensino superior se não se reverem nestas palavras mas o resultado final eu apanho e esse resultado final é que as pessoas mal sabem o que é a ciência aberta nem sabem o que é que abrange e neste aspecto eu faço divulgações faço ações de formação em que utilizo materiais do Open Air nomeadamente aqueles folhetos e e outras coisas e e livros que eu já vos vou falar e e nessa altura eu vejo que eles estão a usar-los por primeira vez há pedidos individuais de apoio do do pessoal científico do instituto desde os técnicos até aos pós-docs muito raramente os PIs porque já tem outro destaque e muitas vezes abordam-me com pedidos individuais para lhes explicar como é que vai funcionar um determinado author fee por exemplo como é que se pode tratar um artigo e pôr no repositório e pôr ou não pôr embargo etc muitas vezes a resistência das pessoas é passiva ou seja não fazem não perguntam e ficam por aí e isso quer dizer que é preciso contrariar mitos que essas pessoas trazem não é um prejuízo para ninguém ter mitos toda a gente tem mitos e ter maneira de descontrariar é que é importante portanto eu mantenho-me na minha posição há muitos anos mas no contato que tenho com outras pessoas advogo ciência aberta e o que acontece é que com estes mitos e o recolhecer desta luta que eu relevo a imagem do Eloy da corda esticada mas também bafejada pelas lufadas de ar fresco que felizmente estão a acontecer certas pessoas consideram que eu transformei a advocacia em ativismo portanto são ativistas da ciência aberta sem vergonha e acho que não devo ter vergonha as boas práticas na parte de investigação responsável consistem em ir junto das pessoas e questioná-las acerca da forma como adquirem dados e os registram felizmente no próximo dia 1 de março inicia-se no IGC uma prática obrigatória constante de uso de livros de laboratório e de airbooks eletrónicos e este é o nome e-lab RTW é o nome do software open source de labbooks eletrónicos que vai permitir que aquilo que fica nos labbooks escritos à mão não fique enterrado para sempre que infelizmente é a prática habitual também tenho tido muita oportunidade de investir pessoas em direção aos repositórios e não só à publicação em revistas e explicar concretamente em que é que consiste a publicação em repositórios embargada para satisfazer os requisitos dos editoras e a forma de os ligar e desligar no IGC existe um repositório institucional que se chama ARCA que está ligado com o recado e portanto tudo isso liga e acaba por chegar até ao open air existem muitas discussões informais que tenho com colegas sobre metadados muitas pessoas são novas nos metadados não sabem o que é que vão fazer com os metadados não sabem que há ontologias onde podem retirar metadados que não são simplesmente o que lhes apetece na cabeça e não sabem identificar se os metadados que estão a atribuir a uma publicação são ou não apropriados isto num mundo em que como nós sabemos há muitas deficiências uma delas é que não há maneira de me dizer se os metadados são recentemente bons ou não um minuto obrigado todo o membro finalmente há seminários webinários e cursos portanto eu dou aqui dois exemplos de publicações em que eu sou coautor há um livro um e-book totalmente livre e aberto que é para entry level é para pessoas que não têm contato nenhum com este mundo da ciência aberta terem e dos dados abertos e do software aberto terem uma maneira de entrar e há o Open Science em um e-book também sou coautor disto oficialmente da parte que diz respeito à aprendizagem ações de formação temos tido com a Universidade de Ninho estes dois que estão em vermelho foram feitos com o António e com o Pedro Príncipe temos tido ações de formadores direcionadas para técnicos de serviço vai haver uma conferência em Lisboa em setembro onde também vai haver uma conferência uma orquestra testa que eu vou dar e há cursos de treino permanentes alguns estão agora suspensos outros passaram a ser dados remotamente finalmente há um centro colaborativo novo em Oeiras que tem vários produtos um deles é este Labinavox que permitir às escolas mandar isto para as escolas como sabemos estamos sempre muito sub-equipadas e o suitcase que manda por exemplo para a África um laboratório de legião molecular para a África e há sessões de ciência cidadã em Oeiras em que o IGC participa em parceria com o Oeiras Valley que é como vocês já sabem uma forma dinâmica do município pôr dinheiro nestas coisas e portanto basicamente o que eu posso dizer é que numa comunidade como a que eu descrevi aquilo que eu defendo é que se faça permanentemente formação estimula a colaboração e a participação de todos com base numa atividade que como eu disse é de advocacia mas também é de ativismo e é só Obrigada Pedro e sem mais delongas eu passava a palavra ao Pedro Príncipe e depois se calhar no final fazíamos questões não houve questões aqui no chat Eu já tenho umas perguntas para o Pedro Fernandes mas não podemos fazer aquilo para discutirmos em conjunto Ok, aqui também muito rapidamente o destaque e depois assim temos tempo para conversar um bocadinho só a esta experiência que tivemos de levar a cabo a primeira edição do MOOC Essencial GDI na Nau na plataforma Nau de MOOCs da FCT FCCN e agora está a decorrer a segunda edição portanto este é um curso destinado essencialmente a jovens investigadores ou a beneficiários de financiamento da FCT em Individual Grants decorreu a primeira edição era só para haver uma edição mas percebeu-se que faria sentido em face das necessidades e do certo relativo sucesso que teve e de pedidos fazer uma segunda edição melhorar algumas coisas e fazer uma segunda edição a primeira edição teve realmente um número de inscritos muito grande e foram emitidos 430 certificados o que significa que as 430 pessoas concluíram com sucesso os 6 módulos muitas outras pessoas uma porcentagem significativa também mais um pouco mais de 30% dos restantes concluiu algum módulo o que significa que há uma taxa de sucesso muito grande deste MOOC que normalmente que essa é considerada pela Nau assim um bocadinho acima da média tendo em conta que não tem propriamente nenhum dos créditos efetivos ou para acreditar algum acesso a alguma profissão ou assim atualmente temos de estar também já muitos inscritos um número muito grande de inscritos já ultrapassámos os 200 certificados emitidos já estamos também com um bom volume e acreditamos que até até ao final de Abril início de Maio que enquanto termina o curso mais pessoas irão concluir e que se calhar teremos uns números muito próximos semelhantes à primeira edição o que é que eu gostava de partilhar aqui nos próximos minutos um pouco que este tipo de iniciativas que nós fazemos como algumas que vocês tiveram aqui a apresentar acho que é importante nós refletirmos um bocadinho criticamente sobre elas tanto numa perspetiva de fazermos uma avaliação acho que todas nós às vezes ficamos um pouco por não avaliar devidamente ou explorar o impacto que as coisas tiveram nós procurámos fazer isso com os recursos limitados e também com o esforço limitado que tínhamos para isto mas procurámos fazer e a partilhar um bocadinho estas ideias da importância de avaliar o curso e o grau de satisfação dos participantes e depois refletir um bocadinho que normalmente normalmente o que nós fazemos tal como o papel do GDI numa plataforma nacional o papel do GDI para mobilizar mais formação nesta área de gestão de dados de investigação o papel do MUC queria eu dizer tem um papel limitado portanto há muito mais players que têm que fazer alguma coisa tal como nós também nas nossas instituições fazemos uma formação sobre uma determinada coisa já tivemos aqui a Emília a falar-nos sobre revistas ou o Pedro apresentar-nos estas ações que temos mas há mais outras coisas a fazer há sempre uma forma de ver qual é que é o papel que desempenha num âmbito mais amplo porque a gestão a ciência aberta e ciência responsável é realmente muito ampla há muitas coisas envolvidas e gostava de refletir só aqui muito rapidamente sobre isto o primeiro exercício que nós fizemos foi isto é um MOOC da Now que é uma coisa muito boa que nós temos a possibilidade de fazer um MOOC e de utilizar numa plataforma que é monitorizada e gerida atualizada pela FCCN tem utiliza um software que é o OpenEDX e que o OpenEDX tem possibilidades de analytics muito interessantes portanto um dos exercícios que nós fizemos foi durante o curso mas mais para o final perceber perceber um pouco analisar um pouco os dados de quem foram os participantes que desempenho é que eles tiveram quanto tempo é que passaram a ver vídeos quanto tempo é que passaram que formação é que tinham como o exemplo que está aqui para perceber se face aos objetivos iniciais que nós tínhamos tivemos o público que nós pretendíamos para perceber se o tipo de conteúdos que nós tínhamos foi ou não foi visualizado para perceber que os vídeos do módulo 1 foram vistos o dobro do tempo dos vídeos do módulo 6 por exemplo esse tipo de coisas é muito bom nós termos estas ferramentas nem sempre nós exploramos devidamente estas coisas e foi isso um bocadinho que fizemos e era um pouco isto que eu queria aqui destacar no caso pronto alguns dados nós explorámos a questão depois analisámos mais em detalhe a população a média de idades ou percebemos que realmente nós o target era tendencialmente jovens investigadores e a média de idades prova que não o atingimos completamente mas por um lado o target era gente com mestrado ou a fazer doutoramento e nós aí conseguimos satisfazer perfeitamente o nosso objetivo inicial e pronto a maior parte foi realmente para Portugal sendo que também tivemos do espaço lusófono muitos participantes depois os resultados da avaliação procurámos também fazer um inquérito de satisfação para perceber realmente em detalhe a satisfação com cada um dos modos a satisfação geral mas em detalhe a satisfação com cada um dos modos produzimos um relatório no fim que avalizou um bocadinho também a taxa de sucesso que nós fizemos para o MOOC e depois as alterações que nós quisemos a primeira vai lá o destaque que eu queria fazer é a importância de nós avaliarmos as coisas que fazemos na formação e dá trabalho temos que fazer um inquérito no fim mas também às vezes tivemos outras ferramentas como temos no caso para o MOOC explorar outro tipo de dados sobre o MOOC em si e sobre olhar criticamente o papel que o MOOC desempenhou o MOOC tinha um papel muito limitado é o essencial sobre gestão de dados tinha estes seis módulos portanto sabia o que é que tinha que fazer eram conteúdos básicos para tendencialmente para jovens investigadores ou para quem apoia investigadores nas atividades de gestão de dados não era um curso para necessidades específicas disciplinares não ia ao detalhe sobre exploração sobre privacidade de dados numa determinada disciplina portanto tinha objetivos muito concretos o que eu acho que este MOOC prova por muito bem feito que ele possa estar ou muito bem estruturado em termos de conteúdos há muito para fazer em Portugal o essencial é só mesmo o essencial neste curso portanto existem muitas oportunidades por explorar nós com a avaliação do curso nós percebemos por exemplo tudo o que tem a ver com proteção dos dados poderia ser mais explorado no contexto da investigação e depois podia também ser explorado formação mais disciplinar e até mais hands-on sei lá por exemplo acho que o módulo de planos de gestão de dados até está muito bem conseguido e é muito prático mas daqui para a frente já faz sentido em determinados contextos disciplinares fazer uma coisa em hands-on fazer formação sobre planos de gestão de dados mais prática há muita coisa para fazer só porque depois o MOOC tem o seu papel mas não faz outras coisas que nós temos depois de fazer a outros níveis por último em termos dos resultados do que é que aprendemos a elaborar o curso e o que é que ficou que nós aprendemos também para melhorar a segunda edição ou para melhorar em futuras ações que façamos o nosso curso tinha esta estrutura tinha umas lições no MOOC e depois tinha um recurso de vídeo e tinha referências externas procuramos sempre ter conteúdos gráficos muito ricos que é para ser mais fácil a aprendizagem são essas regras mais ou menos que os MOOCs devem ter com transformar algum texto em tabelas este tipo de coisas procuramos sempre fazer isto foi até uma coisa que melhorámos para a segunda edição o que é que nós aprendemos para terminar a relevância de fazer bons vídeos e bons gráficos e fazer bons vídeos e bons gráficos tem que se fazer com profissionais quem sabe um bocadinho consegue-se desenrascar mas tem que ser fazer com bons profissionais ter blog em ambiente online necessidade de ter blocos curtos de conteúdo é muito importante ter uma estrutura muito bem muito bem muito clara de conteúdos com blocos muito curtos que é para ficar muito perceptível o que é que nós estamos a aprender em cada um em algumas áreas nós conseguimos noutras não me parece que tínhamos conseguido tão bem e depois uma das coisas que eu que partilho partilhamos com dificuldades com outros é sempre a questão de fazer bons quizzes normalmente nós estamos tão focados em fazer bons conteúdos que esquecemos que é preciso fazer um quiz no final para avaliar e já não temos tempo e já não temos paciência para fazer quizzes mesmo bem feitos e é muito importante uma coisa que nós não fizemos foi ter um conjunto de quizzes e poder ir mudando e à medida que fossemos fazer o curso mas pronto fizemos um conjunto pusemos e pronto nós melhoramos um bocadinho a linguagem para a segunda edição baseado nesta aprendizagem que fizemos tornámos o processo da avaliação um bocadinho também mais claro fizemos algumas atualizações para a segunda edição melhorámos um bocadinho não era o objetivo melhorar extraordinariamente mas pronto o objetivo era partilhar estas experiências aqui nesta comunidade prática o que é que foi de sucesso o que é que foi de menos sucesso e o que é que fica na área GDI de formação que precisa de ser feito para além deste MOOC Obrigada Pedro pronto estamos a aproximar-nos do encerramento da sessão mas eu não queria deixar de de abrir a possibilidade a colocar algumas questões temos aqui uma questão da Ana Miguel no chat uma das perguntas que gostaria de colocar a todos os intervenientes tem a ver com estas preocupações que o Pedro está a referir que resultados têm obtido conseguem avaliar verificam mudanças e pedi aos oradores eu também posso aproveitar e fazer uma pergunta as pessoas também se quiserem falar podem falar mas uma das perguntas depois podemos juntar as perguntas todas e se calhar fazemos uma ronda uma das coisas que eu queria fazer ao Pedro Fernandes é sobre esta sobre esta esta importante complementaridade ou dicotomia entre a necessidade de nós termos portanto quando estamos a fazer formação nas áreas que tu apresentaste é importante também ter tools é importante também ter ferramentas porque nós podemos estar a falar do BAA mas depois esbarramos contra uma parede porque não podemos aplicar como é que tu vives esta como é que isto se influência esta influência que existe entre processo de formação e disponibilidade de ferramentas isto é muito visível para a parte dos dados porque nós podemos falar sobre planos de estandardos ou sobre repositórios ou sobre storage mas depois se tivermos o sítio para fazer o plano de estandardos até temos para depositar mas não temos para fazer storage fica fica complicado como é que tu também reflete-se um bocadinho sobre isto sobre esta esta ligação deixei umas perguntas no chat como se fossem perguntas para ti estamos a trocar galhar dedos não são para ninguém e portanto eu vou basicamente dizer que eu esbarro realmente com essa dificuldade permanentemente e não é só na ciência aberta é em tudo e há muito poucas ferramentas para avaliar e avaliar ensino e cursos é mais complexo mas tem uma espécie de um de um atalho que dá a ideia que as coisas estão feitas e não estão uma coisa é fazermos inquéritos de satisfação em que a pessoa diz gostei disto não gostei daquilo isto foi muito bom aqui foi péssimo aqui foi mal e fazer cruzinhas em tabelas e responder a inquéritos no google ou seja o que for mas isso infelizmente informa pouco e informa pouco especificamente em relação àquilo que é preciso melhorar porque a pessoa que diz que está mal muitas vezes nem explica porque é que acha que está mal e eu tenho experiência de ter feito uma uma incursão numa área um bocado mais estranha que é pegar em inquéritos e eu devo dizer que tenho inquéritos de satisfação de cerca de 1700 participações nos últimos anos e estão todos digitalizados e fizemos extração de textos e semi-automática e temos noção do que é que se pergunta o que é que se responde tipificamos as respostas e temos isso quantificado e isso é um trabalho hercúleo e não há ferramentas automáticas para fazer isso e é uma pena mas a quantidade de informação que se extrai das respostas que são discursivas em vez de dizer sim e não cinco, quatro, três é enorme e essa experiência não acho que é muito gratificante mas devo dizer que a mão de obra necessária para fazer isso é de tal maneira grande que ninguém tem dinheiro para arrebentar com os orçamentos todos que tenho e mais algo e portanto não fiz essa experiência para saber o que é que ela vale não fiz para passar a usar mas há coisas mais simples como por exemplo no chat que no ano no ano passado publiquei materiais de 25 cursos de treino de 21 cursos de treino um curso de treino tipicamente são 25 a 30 horas na imédia e 25 a 30 horas de formação materiais para fazer isso em que só falta o professor o material está lá todo transformei isso tudo em algo que pudesse submeter e submeti fiz o upload para dentro do Zenode antes disso claro propulei os registros com com keywords mas não só também com metainformação e tudo isso entrou mas depois não acontece nada ou seja não há maneira nenhuma há o fair for fair etc mas são coisas muito setoriais não há maneira nenhuma sequer de ver se aquilo que foi submetido foi fair e isso é uma coisa que eu acho que é uma falta gravíssima e que alguém devia pegar nisso eu não tenho nem mão de obra para fazer isso mas tenho ideias e se calhar em conjunto com outra pessoa podia orientar alguém para fazer isso não sei se está aberto para respondermos Antónia sim sim só para responder aqui um bocadinho a Ana até porque eu iniciei já a apresentação dizendo um bocadinho falando sobre isso nós temos que definir estas estratégias muito em relação ao contexto que temos nas nossas casas eu já há muito tempo que deixei de dar formação proveniente da unidade biblioteca ou pelo menos feita desta forma quer seja para a formação inicial dos estudantes seja a formação de segundo ciclo ou até mesmo para os nossos docentes no sentido de que quer para o primeiro quer segundo ciclo nós temos que ter esta ligação com o corpo docente e que estas matérias sejam dadas em contexto de sala de aula se não arriscamos-nos a não ter digamos que pessoas a participar os estudantes a participar e para além disso a não consolidar algumas das matérias porque o objetivo é que depois o próprio docente acabe por integrar algumas destas situações dentro da sua dinâmica por outro lado em relação à parte dos docentes os docentes neste momento tem sido a mesma coisa temos de trabalhar em rede e temos de trabalhar em rede sobretudo onde eles estão onde é que eles estão e ir ter com eles nomeadamente uma parceria com a unidade de investigação onde têm uma participação direta e esta formação a nível dos docentes tem sido feita essencialmente um bocadinho naquilo que o Pedro também falou muito hands-on porque pedem-nos querem fazer querem obter resultados e aquilo que nós temos medido é único e simplesmente e posso vos dizer amanhã irei passar o dia a tarde a validar documentos no repositório mas tem sido agora um boom para além de outras circunstâncias mas quer dizer esta formação que foi sempre dada face a outras necessidades como são os cursos a avaliar com cursos a decorrer etc já se começou a perceber que há uma necessidade e um investimento muito forte dentro daquilo que são estas matérias seja do acesso aberto até mesmo da ciência aberta em relação àquilo que o Pedro Fernando já agora aproveito também para dizer não sei se vocês se aperceberam mas a Ana eu não estou aqui com a Ana por acaso a Ana para além de trabalhar comigo dentro destas áreas como ela já mostrou estamos muito ligadas desde sempre eu antes de estar nas ciências instrumentais estava nas áreas da multimédia e nomeadamente nas questões do e-learning e há uma necessidade de investimento sobretudo nestes recursos que tem a existir como o Pedro disse é vídeos é infografias é isto é aquilo e quem está nestas áreas e para chegar a estes públicos cada vez tem que passar mais para esta esta dinâmica são os MOOCs são os e-learnings são os bi-learnings e os materiais têm que ser feitos Ana Loureiro não é por acaso que eu estou com ela no mestrado neste momento agora voltei às minhas áreas iniciais estou a fazer um reset sobre as multimédias porque era uma necessidade de ter alguma autonomia sobre estas áreas e naquilo que diz respeito destas ferramentas não é por acaso que a Ana também está aqui é uma necessidade que nós temos que investir sobretudo nestas questões do e-learning Ana não sei se queres dizer acrescentar mais alguma coisa em relação às questões só concordar contigo e já tinha comentado aqui no chat que achei que a apresentação aqui do colega Pedro Fernandes foi gostei muito porque focou uma série de questões que costumamos também conversar entre nós de facto é fundamental e esta questão da avaliação dos materiais eu também acho que é importante e nem sempre temos mecanismos ou se existem mecanismos até que ponto é que esses mecanismos são fiáveis ou são adequados porque acho fundamental acho que é mesmo muito importante que os materiais em acesso aberto sejam de grande qualidade e que não haja espaço também para dúvidas relativamente às questões da qualidade e da fiabilidade dos materiais como disseste Dina os materiais hoje já não são só já não falamos só de livros e e-books e artigos temos um manancial de materiais gigantesco não é sejam cursos sejam infografias sejam vídeos sejam podcasts tantos materiais acho que é importante fazer o fazer o tracking desses materiais colocá-los acessíveis em repositórios e acho que acho que há aqui um grande trabalho ainda para o grupo fazer e acabei de me juntar ao grupo já agora folgando-se a saber estou aqui portanto o que tenho feito com a Dina tem sido desculpa a expressão mas tem sido um bocadinho caseiro porque é cá na nossa casa na nossa instituição no ambiente da nossa sala de aula começámos agora com estas incursões em jornadas em conferências nacionais e internacionais mas o trabalho que temos feito é um trabalho aqui muito concentrado muito no nosso espaço e durante alguns anos conforme a Dina referiu eram feitas propostas ações de formação para a nossa comunidade do IP Santarém e digo isto com tristeza atenção muitas vezes na sessão estava eu e a Dina a Dina enquanto oradora e eu como assistência da ação de formação e foi por isso que fomos conversando e fomos pensando temos que arranjar aqui outra estratégia para chegarmos às pessoas e começámos a pensar nessa estratégia de porque não pela sala de aula porque não a ida às salas onde estão os estudantes onde estão os professores e foi-se construindo assim o caminho e hoje temos para além disso os webinários que agora estão em grande voga devido à pandemia não é? mas que no meio destas áreas desta situação permitiu permitiu chegar chegar mais longe chegar a mais gente porque de facto têm-se feito sessões e há mais público se calhar era uma questão também a ser a ser explorada e a ser investigada porque é que temos mais público nestas sessões em formato webinário do que numa sessão Dina não sei se queres comentar eu te vou comentar aquilo que o Pedro acabou de dizer ó Pedro que escreveu aí que é isso é uma grande luta que eu já eu e a Ana já tentámos fazer foi incorporar mesmo nos cursos nós estamos a tentar fazer uma no Politécnica através da nossa plataforma de e-learning uma unidade curricular transversal ao instituto claro que conselhos científicos pedagógicos e afins de vez em quando trava-nos o caminho mas o objetivo é fazer isso até porque não podemos estar à espera da tutela para fazer o que quer que seja portanto temos que ser nós a tomar esta dianteira depois a seguir logo se vê isto já é uma coisa antiga e não foi por acaso que o é capacitar aquele projeto que eu vos disse que nasceu por muito dessa via também muito bem não sei se a Emília ou o Carlos querem acrescentar alguma coisa se querem fazer algum comentário eu vou dizer só duas ou três notas que é pegando as palavras do Pedro Fernandes primeiro eu penso que uma das palavras chave que está implícito é a palavra capacitação e esta questão da capacitação eu sou muito defensor que nesta área da ciência aberta sou defensor da formação pós-graduada eu penso que e nós estamos a refletir sobre isso pós-graduações na área da ciência aberta é algo que se torna emergente por outro lado na sequência que a Dina falou eu penso que a integração destes materiais destes supermateriais conseguir integrar através de unidades curriculares esta mensagem da ciência aberta logo na formação inicial é extremamente importante ou seja daí que a criação de unidades curriculares que possam ir ao encontro de toda esta nova filosofia eu penso que é estratégico e importante e que eu tenho feito isso tenho feito isso em grupo mas aquilo que eu hoje quis aqui trazer foi que porque só aí é que a componente avaliativa é complementar e é robusta relativamente ao processo de aprendizagem a terceira nota tem a ver com este mergulho dentro de um centro de investigação nós há todo um conjunto de dispositivos que nós podemos desencadear não é fácil é extremamente difícil aquilo que eu estou a dizer é extremamente difícil fazer mas criar espaços de formação dentro dos centros de investigação relativamente à ciência aberta eu penso que é a mais-valia que nós podemos ter para que isso tenha um efeito um efeito um grande efeito e um grande impacto relativamente à comunidade educativa sejam sejam estudantes primário segundo ou terceiro ciclo termino com com uma nota de com uma nota relativamente com uma nota de agradecimento e a nota de agradecimento é que durante esta semana foi de uma riqueza estonteante apesar de todos levarmos aqui uma mochila cheia de materiais de ideias e de potenciais projetos mas eu penso que a comunidade prática a comunidade prática que hoje penso eu que se materializa é uma via e temos nos Estados Unidos isto é flagrante e eu penso que a comunidade prática que estamos a construir nesta área pode ser um vetor importante para todos e quero agradecer esta iniciativa muito obrigado a todos posso Antónia com certeza ok então eu praticamente não tenho nada a acrescentar ao que o Carlos disse e anteriormente ao que disse a Dina no que diz respeito à avaliação concordo com a Ana com a ideia para o Nutejo acho que a Emília para o Nutejo ficou a Emília ficou lá embaixo no Algarve no Barrocal foi no Barrocal para o Nubalcal canal caveira eu aproveito enquanto ela não volta me indico qualquer coisa aqui sobre claro que o Pedro comentava aqui que não há como é que tu dizias que não havia muitas formações muitas ferramentas de qualidade há poucas e mais ferramentas para avaliar e eu concordo claro que nós podemos ter sempre uns inquéritos de satisfação bem feitinhos embora depois aquilo a determinado momento é quase um proforma burocrático que é no final da formação lá enviamos o inquérito e depois nunca mais olhamos para aquilo sequer mas pronto se o fizemos bem feito e se olharmos para aquilo já não é mal é como as críticas dos restaurantes não é muito diferente das críticas dos restaurantes sim sim mas as críticas dos restaurantes apesar de tudo ainda vamos escolhendo uns restaurantes pelas críticas mas por exemplo eu não conhecia a ferramenta do analytics do OpenEDX e com saco fiquei bem impressionado e dá para explorar umas coisas claro que também tem limitações não dá para extrapolar aquilo tudo dá para confirmar algumas coisas dá para explorar um bocadinho realmente é interessante explorar o tempo de visualização dos vídeos e perceber que há uns vídeos num módulo tem muito tempo e outros memes no outro só que depois também não sabemos as razões não sabemos podemos só especular mas acho que devemos fazer um esforço por explorar diferentes ferramentas e às vezes também até simples conversas com as pessoas já ajuda mas acho que devemos fazer o esforço eu neste momento estou muito apostado em redesenhar conteúdos de cursos para poderem ser dados em distance learning e a primeira coisa que eu embato é que os meus colegas internacionalmente envolvidos nas mesmas operações o que estão a fazer é que estão a pegar em cursos que estão desenhados para funcionar sete horas por dia cinco dias numa semana estão a transformá-los em gravações zoom e a achar que aquilo é uma boa ideia ora ninguém aguenta sete horas de zoom por dia sim sim e portanto é preciso fazer aquilo tudo certo que é particionar os conteúdos todos aos bocadinhos mas eu ia mais longe acho que é preciso estimular que o replay desses vídeos seja intercalado com sessões offline eventualmente até intervalos intervalos para discussão ou intervalos para ir beber um café e se não as pessoas não têm isso esbarra com uma coisa básica nas teorias de aprendizagem que é esbarrar contra o que eles chamam cognitive load ou seja carga máxima que uma pessoa pode aguentar e o vídeo é extremamente denso em carga e portanto não se pode passar um vídeo de sete horas nem estar sete horas aqui ao frente o Pedro Fernandes isso vai tudo contra tudo aquilo que é o e-learning nós não andamos aqui neste momento a fazer e-learning nenhum às vezes isto até é uma ofensa ao e-learning não é? e o que nós andamos a fazer é aquele ensino remoto que é passar praticamente o que se passa dentro de uma sala de aula para equipa o digital e que não tem nada a ver nem pode ser o tempo e o espaço são completamente a pergunta é se isso ensina acham que isso ensina? não ensina nada não funciona não pode ser assim é necessário fazer-se a adaptação não se pode simplesmente transpor eu acho que é mais é o redesenho o artigo tem que ser redesenhado tem que ser para poder funcionar com partes pequenas e e ser harmonioso e não ser uma 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 befetada na cara de quem quer aprender as pessoas que querem aprender não querem ser esbefeteadas com certeza querem ser acaninhadas sim ok é verdade ok eu aproveito pronto já temos algumas pessoas que têm que sair dado termos atingido a hora final da nossa sessão queria agradecer a todos os oradores primeiro por se terem voluntariado a partilhar com todos nós as vossas experiências depois pela qualidade das vossas intervenções que de facto foram muito boas e acho que todos aprendemos é exatamente isso que pretendemos com esta comunidade é partilhar é aprender uns com os outros e trocar estas experiências e trabalhar em conjunto relembro que podem escrever-se para a comunidade de prática neste formulário como me colocaram algumas questões no chat qualquer pessoa se pode inscrever isto não é um grupo de bibliotecários é um grupo de bibliotecários gestores de projetos gestores de investigação investigadores mas por aí fora portanto quem estiver interessado em trabalhar em temáticas da ciência aberta pode inscrever-se quem só estiver interessado em receber informações sobre o que nós formos fazendo pode selecionar a opção de querer manter-se informado e irá ser incluído numa mailing list onde será informado sobre aquilo que for acontecendo e portanto estamos abertos a quem se quiser juntar a nós deste grupo já fazem parte as pessoas que participaram nos bootcampos de formação de formadores portanto essas pessoas não têm que inscrever-se novamente são só aquelas que se inscreveram só para esta sessão e que só agora tomaram conhecimento do grupo portanto muito obrigada a todos passo a palavra ao Pedro para concluirmos aqui a sessão e também a semana do Open Air portanto agradecer portanto a presença de toda a gente ao longo destes dias e foi extraordinário que acho que o grande objetivo o Open Air é um projeto que foi dinamizado no espaço europeu de investigação por um conjunto de parceiros mas tínhamos responsabilidades a nível nacional de trazer o máximo de informação que conseguíssemos e um dos objetivos para além desta ação de outras ações que fizemos era trazer isso mesmo esta semana é um pouco o final do Open Air Advanced do projeto em Portugal e quisemos divulgar o máximo teríamos a ideia era termos feito um workshop face to face próximo da colada à confoa no ano passado tal não aconteceu face to face acontece agora online e pronto espero que tenha sido útil e terminamos aqui esta semana agradecendo a presença de todos agradeço muito a toda a equipa que colaborou a Antónia que esteve nesta sessão mas particularmente ao André Vieira e à Paula Moura que estiveram aqui à frente a liderar sessões e nos bastidores a coordenar e também ao Hélio Rodrigues que esteve a liderar a sessão de ontem e também na preparação desta semana vão receber um formulário de avaliação que tivemos a falar vão receber um formulário de avaliação da iniciativa porque era também uma das coisas que por acaso o Open Air também evoluiu bastante das primeiras fases para a última foi também que tivemos questão de avaliar de ter alguns indicadores para a avaliação de todas as ações não só os workshops mas também esse tipo de ações e pronto vão receber um formulário que gostava só que dessem atenção é muito curto e que pudessem responder se calhar até já receberam na vossa caixa do correio ou se não vão receber pronto